O japonês Ukiyo Katayama perdeu o controle do carro e armou a maior confusão. Tihel bateu no guardrail, atravessou a pista e ficou totalmente destruída. O acidente interrompeu a prova. Katayama sofreu apenas ferimentos leves. Imagem 2. Final do jogo Corinthians 3, vitória da Bahia 0 em Taubaté, interior de São Paulo. O lateral Vitor correu para jogar a camisa para a torcida. Pressionado pela multidão, o pequeno muro não resistiu e desmoronou. Várias pessoas caíram no poço para desespero do jogador corintiano. Doze torcedores foram atendidos no hospital de Taubaté. Nenhum ficou ferido com gravidade. Imagem 3. Estádio de Wembley, templo do futebol mundial em Londres. A Inglaterra recebeu a Colômbia num amistoso. E o folclórico René Guita, dublê de goleiro e artista, garantiu o 0 a 0 com uma incrível acrobacia. Um lance indescritível. Só vendo mesmo para acreditar. A Inglaterra recebeu a Colômbia num amistoso. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Legenda Adriana Zanotto